Aqui de frente a escola municipal Ferreira, Francisca Ferreira e a avenida industrial João Francisco da Mota, galera conhecido como quilômetro 6 hoje é dia 22 de julho, hoje é uma quinta-feira a parte é aqui, a galera está em obra, faz um tempão já Dá um abraço aí, galera a Nostácio Gordi, lá em Fortaleza Letícia Cunha também, lá de Fortaleza Selma Teixeira Dá um abraço aí a todos os inscritos do canal Já vem a próxima aqui, a galera da Avenida Capitão Mogolvere que me inspiram A Avenida Capitão Mogolvere 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto